Bom dia, bom dia galera, esse vídeo aqui vai ser um vídeo mesmo de formação de mordida onde eu vou trabalhar a caça lúdica dela, observar bastante a emoção dela e pagar a mordida deixar ela carregar a caça dela, mas o objetivo sempre de ela prezar a mordida 100% de boca cheia esse vai ser o objetivo desse treino hoje, que é uma dificuldade dela, ela sempre morde com os dentes da frente ela até enche a boca toda, mas porém ela vai frouxando, frouxando e fica só com as pontinhas do dente só os da frente aí, eu quero que ela pegue de boca cheia e mantenha isso aí então hoje eu vou estar fazendo com ela, só ela mordendo, pagando, mordendo, pagando seite, fica seite garota você ia ver pegou de boca cheia deixou ela levar ainda está com a mordida lá de boca cheia encaixou bem legal aqui ela soltou chamei Essas mordidinhas, galera, que ela dá no meu braço, não significa que ela tá desviando. Não, isso é frustração. Ela soltou, ela vem dessas mordiscadinhas. Isso é normal. Tem alguns APBT que sempre fazem isso no Game Dog. Não é coisa assim de se assustar de eu ter cuidado a mais com ela, não. Porque ela entende a hierarquia entre eu e ela. Muito bom, muito bom. Soltam. Soltam. Boa garota. Isso. Legal. Perfeito. Estupam. Estupam, garota. Estupam. Estupam. Atenção. Garota. Atenção, garota. Ar, garota. Atenção, garota Boa Boa, garota Isso Muito bom Muito bom Isso Isso, garota Isso, isso Atenção 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 Muito bom Muito bom, garota Muito bom Ela tem essa baita dificuldade Ela até pega De boca cheia Deixa eu explicar melhor aqui Ela até pega De boca cheia Até pega Só que quando ela morde Também esse negócio é muito duro ainda Para ela Aí ela afrouxa E fica aqui assim Aí a mordida fica assim Em vez de ser assim Fica assim Tá, cara Toz Tchau 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 .... aaaaaaah aaaaaaa aaaaaaaaaaaa ssss